O ato de lavar as mãos é considerado por muita gente algo simples, sem grande importância. Entretanto, a higienização adequada pode ajudar a prevenir uma série de doenças. Este é o assunto que nós vamos discutir hoje aqui no quadro de saúde. O especialista em gestão em saúde e controle de infecções, Nicolas Alcorta, está com a gente. Seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado. Bom, vamos lá, porque vamos começar que também é uma regra de educação, né? O pessoal vai no banheiro, às vezes a gente vê ali, vai lá no banheiro e não lavou a mão, aquela coisa toda. É bom lembrar que o frio chegou, a gente está num tempo de uma certa vulnerabilidade para os corpos, gripe, enfim, H1N1 e tudo mais. E aí eu lembro, desde o início da campanha, porque lembra que teve o surto de venda de álcool gel e tudo mais, mas sempre todos os especialistas como tu, Nicolas, diziam, não adianta passar álcool gel, né? Nada ou até mesmo outros métodos, se não lavar muito bem as mãos. Primeiro, lavar as mãos. É por aí? Vamos começar pelo básico. A gente cresce ouvindo. Vai lavar as mãos antes de comer, vai lavar as mãos ali e acolá. Por que que é importante a gente lavar as mãos antes de qualquer outro método de higienização? É, quem nunca ouviu isso, a mãe ou a avó dizerem, né? Higieniza as mãos, lava as mãos antes de comer, vai depois de ir ao banheiro. A higiene das mãos é a medida mais simples e eficaz de combater infecções no ambiente hospitalar ou na comunidade. Ela foi descoberta no século XIX por um médico chamado Inas Semelweis, que ao assumir a direção de um hospital, ele tinha como objetivo descobrir por que as mulheres que eram atendidas por médicos morriam mais após o parto do que aquelas que eram atendidas por parteiras. Então, depois de investigar, ele viu que os médicos que as atendiam, antes faziam aulas de anatomia, dissecando cadáveres. Como no século XIX não se tinha o conhecimento de bactérias, não se tinha nenhuma barreira de contenção entre essa transmissão cruzada dessas bactérias que já existiam, embora a gente não conhecesse. Então, eles inoculavam diretamente essas bactérias da decomposição daqueles cadáveres nas mulheres em trabalho de parto. Quando ele descobre isso, ele estabelece essa relação e institui que a obrigatoriedade dos médicos lavarem as mãos com uma solução de água clorada antes de entrar na sala de parto. E ele consegue reduzir bastante o número de mortes por febre puerperal, que era chamada na época. Infelizmente, ele foi desacreditado pela comunidade médica, que era muito atrelada, a profissão médica era muito atrelada a um talento divino. E os próprios colegas desacreditaram dessa relação que ele estabeleceu. Sim. A gente está vendo aqui, eu vou pedir, o Guilherme já está colocando na tela, alguns passos para a higienização, como é que a gente deve fazer isso. Cinco momentos para a higienização das mãos e ali o passo a passo. Dá para a gente simular, por exemplo, como é que a gente deve lavar as mãos? Eu fico imaginando, a maioria das pessoas faz assim, esfrega o sabão e faz assim. Aí tem partes que a gente acaba não entrando ali, entre os dedos, entre outras coisas. Agora no inverno o pessoal só abre um pouquinho da torneira e só faz assim com os dedos, né? Só a pontinha. É verdade. Estou rindo aqui, mas é perigoso. É, mas não é assim que funciona. Então a gente deve higienizar as mãos esfregando as palmas primeiro. Tá. Depois o dorso e entre os dedos das duas mãos. Tá. O polegar, que geralmente o pessoal esquece, parece que não faz parte da mão o polegar. É verdade. Depois as polpas digitais, embaixo das unhas e finalizando com os pulsos. Por isso é importante a gente tirar anéis, pulseiras e relógios antes de higienizar as mãos para que a gente consiga cobrir toda a parte da mão com o saneante que a gente vai usar. Gente, percebam, tá? Pontos que ele falou que você com certeza não lava. Pulsos, faz parte da mão, unhas. Unhas. Esse, eu fico imaginando, tem gente que não corta as unhas com frequência e aí vai acumulando sujeiro embaixo, né? Então adianta esfregar a mão e a unha que está mais perto de chegar na boca. É, por isso que a gente tem que cuidar também, né? Evitar colocar a mão na boca desnecessariamente. Enfim, porque está contaminado. Está contaminado. Os ambientes em si estão contaminados. Isso que eu ia te perguntar agora. Bom, no inverno fecham os ônibus, né? As janelas, fica tudo fechado. A gente tem a mais circulação de vírus e bactérias, enfim, nesses ambientes. E como é que a gente pode fazer nessas situações? Por exemplo, a gente lavou as mãos e saiu de casa, mas vai chegar no ônibus, vai pegar no dinheiro, vai pegar no cartão, vai segurar na barra, enfim. Como é que a gente pode fazer isso? Ao sair desses locais, higienizar novamente? É, os locais, assim, de grande aglomerado de pessoas e de muita manipulação, eles são contaminados o ano todo. Claro que no inverno aumenta a circulação desses vírus respiratórios e são ambientes propícios para disseminação. Principalmente porque as pessoas começam a tossir e espirrar e, em vez de cobrir com o antebraço, levam a mão, a boca e acabam, né? Depois de tossir, segurando nos ambientes. Eu ia te perguntar isso porque a gente fala só da boca, mas, por exemplo, essa sujeira que está na mão, ela pode vir pelas vias aéreas também? No momento que eu, por exemplo, esfrego o nariz ou entre outras coisas? Ou só pela boca? Não, é tanto pela via respiratória, né? E aí a gente vai desenvolver infecções respiratórias. Sim. Ou pela boca e aí desenvolver alguma infecção gastrointestinal. Claro. Claro que nós somos cobertos de bactérias. Nós temos as nossas bactérias e precisamos dela. O problema é quando nós ingerimos aquelas que não fazem parte da nossa microbiota ou um número excessivo. Sim. Como um alimento contaminado, alguma coisa assim. E tem gente ainda que limpa o nariz e esfrega na roupa ainda, para ficar pior a porcaria toda. Bom, para os profissionais de saúde é importante esse cuidado de lavar as mãos. E a gente está falando de todos os profissionais da saúde. Imagino também até mesmo o pessoal da educação vão lidar com crianças pequenas e ali tem que segurar o menino, tem que fazer aquela coisa toda, se aproxima. Todos esses devem, né? O que diz a Organização Mundial da Saúde sobre isso? A Organização Mundial da Saúde retomou o assunto do SEMELVAIS, esquecido lá no século XIX, em 2004. Ele lança um desafio global de segurança do paciente chamado um cuidado limpo é um cuidado seguro. Sim. As infecções relacionadas à assistência, antigamente chamadas de infecções hospitalares, elas são uma realidade no mundo todo. Então, por isso, essa campanha, já há 14 anos, busca sensibilizar todos os profissionais sobre a correta higiene das mãos. Há quase 10 anos, então, a Organização Mundial da Saúde lança um manual para os profissionais, ensinando essa técnica que nós demonstramos e também os momentos adequados durante a assistência ao paciente. Antes de contato com esse paciente, é fundamental para que eu não leve aquilo que eu esteja carregando para o paciente. Sim. E após o contato com esse paciente, para que eu não me contamine e não contamine os outros pacientes que eu vou atender. Antes de administrar medicações endovenosas, por exemplo, que é um procedimento asséptico, após ter contato com fluidos, então, eu manipulei urina, manipulei sangue ou qualquer outro fluido do paciente. E após o contato com as áreas próximas a esse paciente, que porventura possam estar contaminadas também. Então, são esses cinco momentos que nós trabalhamos nos hospitais para que os profissionais tenham a adesão, a higiene de mãos, evitando, assim, a transmissão cruzada de micro-organismos e evitando também as infecções hospitalares. Esse cuidado também vale para quem vai frequentar esse ambiente hospitalar, familiares que vão visitar essas pessoas, também o cuidado e vocês acabam orientando ele de certa forma? Sim, os familiares também têm que, pelo menos, antes e após ter o contato com esse doente. Então, ao chegar ao hospital, higienizar as mãos, justamente para não trazer aquilo que se contaminou no ônibus ou até mesmo no elevador, ali, chegando no quarto do seu familiar, né? E após ir embora também, para evitar disseminar aqueles germes hospitalares na comunidade. Perfeito. A gente tem um vídeo que o Nicolas trouxe para a gente, uma cortesia do hospital, por favor, Guilherme, o Ernesto Tornelis, que vai nos ensinar, então, como é que funciona a correta higienização da mão. Depois eu tenho mais umas questões, mas vamos assistir esse vídeo aí. Pode comentar também, né? Vamos lá. Então, é a demonstração da técnica que eu estou fazendo ali, né? Então, higienizando as palmas, o dorso e entre os dedos. Os polegares, como eu disse, a gente sempre esquece de higienizar. A polpa digital, embaixo das unhas, por isso que nós devemos evitar ter as unhas acima do limite dos dedos. E finalizando ali com o punho. Perfeito. Nessa situação, a gente imagina, depois do banheiro, por exemplo, a gente lavou as mãos. Mas aí, como é que eu faço para sair do banheiro? Contamina tudo de novo, né? Pois é, vou pular na maçaneta, vai no banheiro, que aí fica circulando. É, um banheiro coletivo é muito contaminado. Então, se não for uma pia de acionamento automático, quando a gente está lavando as mãos e vai enxaguar, acionar ou com o antebraço ou com um papel toalha. E também, depois de secar as mãos, pega um papel toalha e abre a porta com esse papel para evitar aquele contato já imediato com um possível objeto contaminado. Bom, a gente viu ali o uso de um produto, o sabonete, geralmente é um sabonete líquido, enfim, é importante e que tipo mais adequado a gente pode usar desses produtos para higienizar? Sim, tanto a higiene das mãos com água e sabão, quanto com as soluções alcoólicas, são bastante efetivas. O álcool gel funciona? Sim, funciona muito bem. Então, existe no mercado diversas apresentações, até mesmo frascos de bolso para que a gente possa carregar no casaco, na calça, enfim, para que a gente possa higienizar as mãos. Mas ele substitui? Substitui, desde que a minha mão não esteja visivelmente suja. Ou seja, estou com um resíduo na mão, estou com alguma coisa, eu preciso da água e do sabão para retirar essa sujeira mesmo. Se eu olho para as minhas mãos e elas não estão sujas, eu posso passar as soluções alcoólicas que vai ter esse objetivo de eliminar essa carga microbiana das mãos. Bom, Nicolas, eu quero te agradecer por nos lembrar algo tão importante que parece que tem muita gente que não ouve, como o Nicolas disse, as mamães. E aí a gente precisa de um profissional, um especialista para vir lembrar você de casa. Tá bom? Deixa de ser porcalhão. A gente não está falando só de sujeira, a gente está falando da sua saúde. Isso aí. Nicolas, obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fizeram junto ao Enesto Donelis. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Eu vou cumprimentar ele porque eu estou com a mão limpa, tá bom? Eu vou cumprimentar ele porque eu estou com a mão limpa, tá bom? Legenda Adriana Zanotto